Uma das cenas mais bonitas que eu acho do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é quando Jesus vai até o Jardim das Aflições e ali, na verdade, ele vai para orar, ele sai de onde os apóstolos estão, vai para o jardim e, na verdade, já sabe tudo o que vai acontecer com ele. Já sabe que ele vai ser preso naquela noite, ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser açoitado e vai ser morto na cruz. Já sabe de tudo isso. E quando ele está no jardim, orando, Satanás vem até ele. Vem para fazer uma oferta sedutora. O rei da mentira vem para oferecer todos os reinos da terra para Jesus, desde que Jesus vire as costas para Deus, renegue Deus. Satanás, então, teria o poder de fazer com que Jesus não morresse, que não sofresse e que se tornasse, quem sabe, o homem mais poderoso da terra. E a cena é muito bonita, muito marcante, por conta de mostrar a força da fé, a coragem de Jesus para aquela missão que lhe foi dada. E mostrar também para nós a força que nós temos que ter diante dos desafios que nós temos na vida. e nos mostra também, nos dá a sabedoria de saber que existe uma batalha do bem contra o mal, uma batalha espiritual, onde a todo tempo nós somos tentados. A todo tempo nós somos quase que levados a um questionamento sobre permanecer na fé, ou desviar o caminho, tomar o caminho mais fácil, o mentiroso falando no ouvido, não, faz assim, dá um jeitinho, mente, trai, rouba, ninguém vai se importar. Mas quando a gente tem a consciência de que o bem é, sim, uma força superior e que a gente consegue se manter através da fé, acreditando em Deus, o caminho da salvação é garantido, porque todo o mal feito aqui, mais adiante, ele é pago aqui. É muito bonito, eu vou colocar agora, eu coloquei a legenda, é um trecho bem curto, na verdade, um minuto e meio, onde é esse diálogo, né, na cena, então, Satanás está tentando Jesus. E Jesus sabe o enorme sofrimento que ele vai ter. Seria muito fácil ele simplesmente se render, né, a essa oferta tentadora de Satanás. Mas Jesus se coloca firme e pede a Deus que afaste esse cálice dele. É muito bonita a cena, é muito forte e é uma cena profunda. Convido vocês aí para assistirem logo a seguir. Se gostou, deixa um joinha, eu venho fazendo um conteúdo um pouquinho mesclado no canal, até, inclusive, vou fazer uma live explicando algumas coisas que têm acontecido, né, com questão a trabalho e tempo. Então, conto que vocês continuem comigo no canal, vou continuar, sim, trazendo dicas de moto, falando sobre Hayabusa ou tudo relacionado ao motociclismo. Mas, entre um vídeo e outro, eu estou colocando esses pensamentos, porque estou numa fase bem bacana da minha vida, no sentido de entender coisas que antes eu não entendia, e trazendo para vocês aí esse conforto da fé, que eu acho muito importante. muita coisa bacana tem acontecido comigo, depois que eu descobri esse caminho, e quero só compartilhar com vocês. Se gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto. Até mais. Do you really believe that one man can bear the full burden of sin? Please shelter me, my lord. My trust is in you. Be my... My refuge. No man can carry this weight alone. It is far too heavy. Saving men's souls is too costly. No one ever. No. Not ever. Oh, father. You can do all things. Let this chalice go from me. And let your will be done. Let your will be done. Not mine. Not mine.